O Lenovo Vibe K5 é um intermediário com design elegante, traseira metálica e uma série de atrativos. Seu desempenho é bom para a maioria das tarefas. Mesmo em apps mais pesados, ele pode ter boa velocidade. Outra vantagem é sua tela Full HD, boa para assistir vídeos com qualidade de imagem e de som, outro destaque deste aparelho. A qualidade da câmera frontal agrada, mas não se pode dizer o mesmo da câmera traseira, que apesar de prometer boa resolução, tende a deixar a imagem sem tanta nitidez. O K5 tem bom espaço para armazenamento e que ainda é expansível, além de ser 4G e dual-chip. Com isso tudo, se você procura um smartphone intermediário, mas com características de top de linha, o Lenovo Vibe K5 é uma boa opção. O Lenovo Vibe K5 é uma boa opção. O Lenovo Vibe K5 é uma boa opção.